Aproveitar essa, no ano passado, teve um grupo de empresários, representantes de empresas do qual você fez parte, que chegou a levar essa preocupação para o vice-presidente Hamilton Mourão. O que virou isso? Ele se comprometeu ali com algumas metas, disse que teria metas semestrais e ele tem dado retorno? De fato, levamos ao vice-presidente Mourão essa proposta, que acolheu, entretanto, o que nós estamos vendo são que os resultados não estão acontecendo, não está havendo uma mudança relevante nas políticas ambientais do país. E o que ele diz de volta? Ele dá algum retorno? Como é que ele se comporta? Eu não tive oportunidade de ouvi-lo novamente.